Música Oi galera do Spau Brasil, aqui é o Luiz, sou membro aqui faz algum tempo, vim a convite do André Luiz e do Léo Violador, nosso grandíssimo mestre do inferno, pra falar um pouquinho das vezes que o Spau sofreu bastante. Acho que a primeira vez que o Spau sofreu bastante mesmo, foi quando a gente teve essa vez que ele perdeu o coração, foi na edição número 3, e basicamente assim, a gente até aquele momento não sabia tão bem até onde iam os poderes do Spau, a gente sabia que ele podia se teletransportar, tinha força razoavelmente grande e tudo mais, mas até esse ponto ele também já estava morto, possivelmente. Mas a gente não sabia até que ponto iam os poderes dele, e foi aí que a gente viu que ele consegue sobreviver a uma extração de coração, né? Também é curioso porque essa daqui foi a primeira edição que eu peguei, eu tinha acho que 5 anos de idade, por acaso eu acho que eu devo ter pego na banca por acaso, assim, sei lá, tipo, olhei, achei bonito, eu gostava muito do Batman na época, talvez esse visualzão dessa edição foi o motivo. Só que não foi a única extração de coração, né? Na verdade, o Spau teve várias vezes em que o peito dele foi destruído, arrombado... Porra, tu é um arrombado, rapaz! Ferrado... Que merda, hein? Sabia não? Deixa eu ver, deve ter mais, mas é tantas vezes que o pau se ferrou que, tipo, fica até difícil eu juntar todas as edições aqui. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Esse daqui foi na mão do Maldição, em que ele foi, ele perdeu metade do corpo e teve esses, pelo menos na capa, teve os bichinhos saindo de dentro dele. Ele já foi picado por um vampiro. Durante a época do Maldição ele sofreu um pouquinho também sendo ele atrocutado. Ele foi decapitado pela primeira vez pela Tiffany, só que era mentirinha, né? Já teve uma vez que ele foi, pelo menos nas capas, explodido. Ele estourou a própria cabeça, né? Pra variar um pouco. Essa daqui foi uma maldição, quando ele soltou uma rajada que acabou estourando o coração dele, que depois levou à tortura que ele sofreu cientificamente. Durante o período... vamos ver se eu acho no meio dessa bagunça. Teve também durante a época do Urizen, quando ele foi empalado por um poste e também sofreu. Curiosamente, ele quase sempre usa isso a seu favor, ele aproveita isso pra soltar umas rajadas de necroplasma a partir desses buracos que tem. Afinal, isso daí não mata ele, mas com certeza não é nem um pouco agradável. Diferente, acho, de outros super-heróis que sempre que sofrem alguma coisa, meio que eles saem tudo meio de boa, tal. Não foi como... não é que não foi nada, mas tipo, ah, porra, tomei uma porrada, que ruim. Aí depois ele levanta de novo e tudo bem. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo, morô? E aqui eu acho que a gente tem, nas primeiras edições, acho que uma das piores torturas que ele passou, que foi na mão do Tamuz e do Violador, quando ele tá basicamente, depois dele ter ficado preso na zona morta, ele acaba sendo pego pelo inferno e é torturado pelo Tamuz, pra retirar o único pedaço, talvez, de humanidade que ainda sobra dele, né? Isso depois de sofrer bastante, bastante mesmo. E aí eu acho que agora a gente entra nas torturas psicológicas, né? Eu acho que Spall passou por umas torturas bem ruins. Ah, não, 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 não. Nada disso, ainda tem mais coisa. Spall já sofreu bastante na mão. Então, de novo, novamente, mais uma porrada que ele levou na época do Maldição, que curiosa... Maldição? Não, pera. A gente tá confundindo os nomes. Aqui, basicamente, a cena da tortura, em que ele é torturado, os assistentezinhos, os Minions, que retiram os pedaços dele, pra descobrir de onde que vem o pecado. Eu estarei no inferno! Aqui, ele cortando a famosa cena que ele corta a mão, uma referência direta à família Adams. E é isso aí, mas ele acaba sempre tendo as suas vinganças e acaba... É, teoricamente ele foi explodido novamente também, eu tinha esquecido dessa cena. E aqui, uma cena bonita aqui com a Angela. É, indo pro inferno, ele passou de novo pelo inferno, eu acho que ele já foi pro inferno umas três ou quatro vezes. Então morre, diabo! Nessa vez, em especial, ele acabou tendo os sinais da morte, que um deles foi, é, perdeu o rosto. Quando ele foi pro céu, ele acabou sofrendo bastante, porque ele perdeu os poderes do Sibionti, eles ficaram meio esquisitos. E tem essa cena icônica, né, do Spall sendo enforcado, eu acho que essa daqui é uma cena bem forte, porque relembra os casos de racismo, acho que não só dos Estados Unidos, mas a gente também, no Brasil, a gente tem um passado escravagista. Eu acho que é interessante, como sempre, é um assunto que vira e mexe e volta no Spall, às vezes mais forte, às vezes mais fraco, sobre a questão dele ser negro, se isso é importante, se isso não é. No início da história, o Todd, ele disse que ele quis tirar de propósito a pele, quis que ele morresse queimado, para que ele virasse um herói americano. Nesse momento, eu tive a ideia, eu pensei, poderia criar um personagem que é uma minoria, mas a primeira coisa que eu faço, essencialmente, no assunto 1, que eu faço, é que eu corto a pele, eu corto a pele, eu corto a coisa que, basicamente, faz ele diferente, que é a pigmentação na pele. Um herói que é mais do que sua própria pele. Depois, evidentemente, isso foi surgindo de novo e de novo, questões sobre ele ser negro, que até é uma curiosidade meio diferente. Nenhum, eu creio que nenhum super-herói de outras editoras tem como linha-chefe um super-herói que é negro e que as pessoas se identificam independente da cor dele. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante. Aqui a gente tem mais uma da época do Urizen, que ele foi destruído, basicamente, pelos corpos lá, que era aquele pessoal canibal. Eu acho interessante dessa edição que por aqui tinha um bebezinho levando um chute aqui, caindo pra fora. Provavelmente é nessa zona, exatamente, aqui. E a Abril nos fez o favor de censurar porque parecia uma cena muito ruim. Pra mim, eu acho que a cena toda já é bem pesada, né? A gente tem a quase crucificação do Spol, né? Que foi, aconteceu... É mais ou menos, eu acho que, assim, é curioso que ela não foi polêmica, pelo menos não aqui no Brasil. Acho que as pessoas não souberam, não viram, né? Mas no exterior talvez pode ter causado algum desconforto. Talvez mesmo nos Estados Unidos que eles tenham uma questão, um moralismo mais forte pra religião. Aqui a gente tem o Spol sendo empalado novamente no feudo de sangue. O Spol levando um tiro. O Spol tomando um batirangue ou, se não... Eu não entendi o que ele falou. Levando, depois da explosão, no episódio com o Roudini. Ele depois de levar o tiro. E ele tendo uma refeição muito deliciosa e nutritiva. E eu acho que aqui a gente chega num momento em que eu acho que é mais pesado do que todas essas porradas que ele já levou. Que são os momentos das torturas psicológicas. Eu acho que a pior delas foi descobrir que ele tava morto e que ao mesmo tempo pode ser que ele não fosse quem ele fosse. Porque ele acha o caixão dele mesmo. Então fica aquela questão que eu acho que até hoje foi pouco explorada, só em umas três ou quatro edições, se Al Simmons é mesmo o Spol. Ou se não é, né? Eu acho que isso é uma questão, assim... Ele se lembra daquele passado, mas nada indica que aquele passado não foi uma coisa fabricada por uma leboja pra tentar controlar ele, né? Eu acho que é engraçado também que a gente tem a antiga assinatura do Greg Capullo. A gente tem a morte quando ele mata o primeiro cara já nas edições pós-apocalipse, né? Pós-Armageddon. Eu acho que todos esses momentos em que ele matou alguém foi um momento em que ele perdeu alguma coisa ou uma parte da humanidade dele. E eu acho que isso talvez seja pior até do que as dores físicas que ele teve, né? Ou como, por exemplo, durante o período do Armageddon, a gente tem quando ele descobre que ele acabou matando a própria esposa, né? Que ele acabou matando o próprio filho. Que depois, posteriormente, ele acabaria matando de verdade numa edição posterior. Que eu acho que também é muito pesado e contribui pra posição dele de querer se matar. Ele acaba matando o mundo todo, ele destrói o mundo e isso também eu acho que é bem pesado. Ah, e tem mais um momento, uma das... dos cortes dele ao meio, que eu acho que é um dos mais legais. Eu acho que é uma das melhores cenas da história, quando ele é cortado ao meio na vertical e ganha mesmo assim. Acho que foi um período bem legal. Empolgante. Eu acho que uma das partes mais dolorosas que ele teve é quando ele tenta voltar pra casa e ele descobre que ele não vai voltar pra casa. E pior do que isso, que ele mesmo que se condena, ele mesmo que acha que ele não presta... Que ele não tem futuro e isso que torna ele o Spaw. A redenção dele depende dele mesmo aceitar que ele não é tão ruim assim, ou que toda essa culpa que ele coloca em si mesmo. Eu acho que... revela muito da nossa cultura judaico-cristã, né, de tentar sempre colocar essa questão muito forte de... A culpa é nossa, você que fez errado, é consciência, é o livre-arbítrio. E muitas vezes, que nem na história do Spaw, a gente descobre que na verdade não. Que na verdade, o que a gente passa é uma coisa ligada muito mais à nossa sociedade. Um outro que sofreu muito foi o Spaw Mandarim, que ele acaba tendo uma tortura psicológica também dessa moça. E ele era insensível, ou quase insensível, à dor, mas ele acaba tomando uma flechada e morrendo. Mas eu ainda acho ele, a história dele, um pouquinho mais de boa do que a do Spaw mesmo. E um outro que acabou sofrendo um tantinho, tanto quanto ele, foi o Violador. A gente tem aquela série famosa em que o Spaw e o Violador, bem no início, eles tiram o braço um do outro, que é meio histórico. E tem muitas capas do Violador sem a cabeça dele, né. Tem também essa famosa histórica dele sofrendo aí um... Não sei bem o que eu poderia dizer sobre isso aqui, mas daria um belo, talvez, no Fatality. Então, eu acho que a conclusão, assim, mais ou menos como diz essa imagem, é que a questão principal, toda a dor que o Spaw sente, é uma dor muito mais interna sobre os próprios problemas que ele tem da vida dele e das coisas que ele consegue aceitar, lidar e como ele fez ou não fez as coisas direito, né. Eu acho que o caso daqueles dois irmãos que ele acabou detonando a vida deles, eu acho que teve muito mais impacto do que qualquer transfixão de coração que ele teve. E, pra não dizer que ele também só levou a pior, né, eu acho que esse daqui foi um dos momentos em que ele teve uma das melhores... Como se fala? Uma das melhores atitudes, eu acho, acho que o melhor uso do poder dele, que foi quando ele fez o Jason Wynn sentir como se ele não tivesse pele. Eu acho que é uma das épocas mais inteligentes dele, assim, de uso parcimonioso do próprio poder. Então, e por fim, eu acho que tem... Será que eu vou achar bem aqui aquela morte legalzuda dele? Não, não vou achar aqui. E é isso aí, galera. Muito obrigado aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu não tenha sido cortado demais aqui. Ai, que burro, dá zero pra ele. Qualquer coisa, minha cara por aqui, tem algumas referências aí na parede, qualquer coisa, comentem, curtam, se inscrevam no canal. Falou! 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 Amém.